Estamos de volta a mais uma aula do nosso curso de Bryce TZ Total E vamos estar vendo hoje a continuidade de terrenos Eu sei que a gente aparentemente já vimos sobre terrenos Que vocês viram lá o Ground Planning Que é esse camaradinha aqui Você passa aqui o Ground Planning O Ground Planning realmente é uma forma de terreno Mas terreno do que? Planos, é o famoso Floor Então pisos planos, superfícies planos Porém quando se fala realmente de terreno E eu vou dar uma amostra real do que é Estou diretando somente o grid aqui da parte de baixo Quando você fala realmente de terreno É essa parte aqui galera, terra Por que? Porque aqui eu consigo criar planícies, montanhas, morros, alpes Toda e qualquer forma de terreno E trabalhando com escala de cinza O que vem essa escala de cinza? Bem, melhor do que falar é mostrar Deixa eu clicar aqui, cliquei e já criei um terreno aqui Olha só que legal Então, independente da visualização que você vai ter Você vai visualizar já um terreno pronto Vou até, ó Para escalar é só ver o mesmo esquema Vem aqui nas extremidades, nas pontas Clicou, arrastou Você consegue redimensionar De forma proporcional ou não, né? Ó, foi para os lados Olha só, estou redimensionando aqui De forma não proporcional Isso é porque estou na lateral Se eu tiver aqui em uma visualização frontal como essa Eu também consigo fazer a mesma coisa Então é só ver aqui nas extremidades, tá? Claro que isso não é a melhor forma de estar redimensionando o terreno Muito pelo contrário Tem uma forma muito mais fácil e profissional Ah, bem Deixa eu botar aqui a visualização aqui Visualização de diretor Deixa eu dar um render só para que vocês vejam O que é legal? O legal é o seguinte É você tá alinhando, aplumando o terreno em relação ao ground plane, né? Então eu tô aqui com uma montanha, tá ok? Primeiro eu vou aprender como editá-la, né? Depois a gente aplica o material Então você vem aqui em E de elefante, ó De cara você tem aqui o Terran Canvas Que é como se fosse, na realidade, uma tela de pintura, né? Como é que funciona o escalar de cinza? O escalar de cinza é uma técnica conceitual independente do software 3D que você utiliza Pode ser até engine de game, não importa, escalar de cinza é padrão Não sei se você tá observando aqui a imagem 3D do projeto da montanha Que acabamos de criar com o Cips Click, né? Que é um tipo de terreno Como é que funciona? Funciona assim, em escala de cinza tudo que é preto Tem coloração aí preto puro, ou seja, 100% preto É a parte mais baixa do terreno É equivalente a uma superfície extremamente reta Um terreno extremamente reto Como se você tivesse uma planície, ok? Ou por exemplo, enfim, como se você tivesse num chão, num asfalto Só pra você ter uma ideia como é reto Ou o piso da sua casa, vai Agora, conforme esse preto vai ficando mais fraco Por exemplo, um cinza escuro Aí o terreno vai começando a subir de altura Um cinza claro vai ficando mais alto E um branco é o ponto mais alto de um terreno Então assim, você pode ver que as áreas aqui mais claras são extremamente altas E as mais escuras são mais baixas Até que chega um momento que elas praticamente são totalmente planas Aí vamos entender como é que se cria Ó, clica aqui em novo Aqui você escolhe o pincel, ou seja, a forma que você vai estar fazendo a coloração Você pode personalizar também, tá? Olha só que legal Aqui são os bruxas, né? Aqui são os famosos pincéis Eu vou escolher um aqui, bem aleatório Tá? Você tem vários formatos aqui E você pode importar também, né? Olha só que legal Você pode vir aqui, ó Clicar em import E importar no formato BRP E você também pode exportar Que é o formato aqui de pincel de bruxas, né? Você pode vir adicionar também Com base Olha só que legal Com base em escala de cinza, né? Então, por exemplo Vai, você fala Poxa Edward, não entendi, né? Eu posso personalizar meus pincéis? Exatamente Mas antes de a gente fazer isso Vamos escolher um aqui já pré-pronto Ó, vou escolher esse aqui Que é um formato aqui meio de mosaico, né? Tem esse aqui irregular Vai, vamos começar com irregular Cliquei aqui, ó Para selecionar para ok É só clicar aqui Aí, simplesmente, olha Vou escolher agora O diâmetro do pincel, né? Ó O mesmo eu já escolhi aqui, né? Ó, aqui eu escolho o diâmetro Clicou Arrastou para dentro Com o botão esquerdo do mouse Vou para fora Olha que legal E aqui eu escolho Nada mais a menos Do que a intensidade do mesmo, sabe? Porque o que acontece? Conforme eu vou pressionando Com o botão esquerdo do mouse Olha só que legal Eu tenho que fazer mais ou menos força, né? Então aqui quanto mais tiver, ó Quanto menor for o valor aqui em bolinhas, ó Mais força eu vou ter que fazer Olha só Aqui eu estou tendo que fazer bastante força Para poder alguma coisa acontecer Tanto que está um cinza bem clarinho Um cinza bem escuro, na realidade Desculpa E ali, agora eu vou deixar bem no máximo Ó, deixei aqui no máximo Aí eu só vou dando um clique E olha só O terreno já vai se formando com facilidade Então aqui eu consigo controlar a pressão A intensidade de aplicação do pincel, ok? Bem, dito isso aqui eu consigo controlar o que? Os níveis de escala em cinza Aqui é totalmente preto Olha só, ó Inclusive ele vai criando depressão Ele vai meio que matando O que eu acabei de fazer Como se estivesse apagando Mas não é que ele está apagando É que ele está aplicando preto A escala de cinza, né? Agora eu vou jogar branco, ó Quer dizer, eu tenho essa intensidade entre preto e branco Cliquei com o botão esquerdo do mouse e arrastei Olha só Veja que as áreas agora são bem altas, né? E aí eu vou jogar, por exemplo, intermediário aqui, ó Você já vai ver que já nem é tão alto e nem é tão baixo Como é um cinza claro aqui Já é um nível intermediário Bem, eu só fiz uma brincadeirinha aqui Para que vocês vejam o número A vasta cama de possibilidades que eu tenho para estar trabalhando, ok? Também eu tenho uma coisa que é interessante Tudo isso daqui são filtros, são efeitos que eu posso estar aplicando Tá ok, ó Clicou aqui Você tem várias formas, ó De estar aplicando Ó, erosão Aqui são o que? Todo o terreno Ele é propenso a intempéries, né? Que são aí efeitos do clima e tempo Como erosão Deslizamento de terra Enfim, várias atenuantes, né? Várias simulações em relação ao clima Ao tempo E eu posso, ó Estar simulando tudo isso Aqui, no caso, é Para tudo relacionado a erosão Olha só Você clica, habilita Ele vai aplicando Aqui, se eu quiser carregar alguma imagem escala de cinza Para poder estar aplicando Tá ok Eu vou mostrar isso mais para frente Aqui é para criar ruídos em relação à altura Você vai clicando, né? E eu tenho vários outros filtros Eu posso inverter o que é branco para preto E o que é preto e branco Olha só o que vai acontecer, ó Cliquei, olha só que interessante Tá? E aí, para reverter o que eu fiz É só clicar novamente, ó Posso desfazer a última opção que fiz Como também posso estar aqui aplicando Vários filtros, né? Olha que legal Filtro de montanha De depressão Aqui é para equalizar Posterização Que é uma espécie de ruído Para criar como se fosse areia Né? Subcrateras Enfim, eu tenho tudo isso aqui para poder estar trabalhando, tá? Aqui é relacionamento de marca Ruídos Olha só que legal Aqui é subgrupos Ele vai inflando, né? Cross Ridge, né? Cross Ridge, né? Aqui ele pega as extremidades E vai elevando as mesmas Tá? Bubble Ridge É aleatório Ó, vou pegar aqui Olha só que legal, ó Fiz o que fiz, não fiz? Olha só que legal Agora eu estou criando várias depressões, ó Estou brincando, né? E aí, ó Vou aumentar a intensidade Olha só O tamanho dos buracos vão ser maiores Aí eu quero mudar de pincel, vai Vou aumentar o diâmetro, ó Aumentei o diâmetro E eu quero mudar de pincel Quero, sei lá Carregar alguma coisa que eu mesmo tenha feito É bem simples Vamos pegar aqui, por exemplo, o Dimp Que é um editor de imagem, super leve E eu gosto dele porque ele não me faz perder a visão do que tem atrás, né? Da onde eu estou trabalhando Mas se você está acostumado a trabalhar com Photoshop Fica à vontade também Eu também trabalho com Photoshop Aqui o Dimp Eu achei mais propício Para eu não perder a visão do que eu tenho atrás, né? Ah, eu já vou jogar aqui, ó O meu pincel em pixels 2.5mm x 2.5mm x 2.5mm Trabalhando com múltiplos de 2, né? Ah Porque ele tem paridade E aí, sei lá Eu posso aqui fazer o que eu bem entender E eu vou jogar Um efeito Como é escala de cinza Você vai ter que usar somente a coloração A transição entre branco e preto, tá? Ah Vou jogar aqui De forma, o que? É... Radial Eu tenho todos esses formatos aqui Isso aqui é default, tá? Em relação a editor de imagem profissional Ó Clicou, arrastou É, eu gostei Deixa eu pegar aqui E fazer o inverso, ó Deixa eu escolher aqui uma outra Outro formato Deixa eu inverter aqui, né? Pronto Inverti Agora sim, ó Clicou Prontinho Aí eu vou vir aqui Vou salvar Clico 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 Que eu vou adicionar Tá? Aí eu vou lá Onde tá o meu curso De Bryce Ó Ó, o Bryce total Aqui, ó Selecionei Vou dar um abrir Ó Tá aqui, ó Exatamente o que eu fiz lá no DIMP Olha que legal E vou aplicar Olha só, ó Exatamente como tá no DIMP Agora tá aqui E eu posso aumentar E diminuir o meu pincel Olha que legal Olha só Aqui é como se tivesse uma tela de pintura, né? E tivesse aí brincando de ser criança Aí você fala Pô, Edward, legal tudo isso, etc e tal Mas digamos que eu tenho uma foto, vai Um exemplo E isso pode ocorrer É muito fácil ocorrer, né? Eu tenho uma foto aí de um terreno, vai Por exemplo Vamos invocar aí o nosso navegador, né? Tem um formato Que Tem vários formatos de foto, né? Especial pra quem é Sei lá Ah Pra quem é aí Um 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 fotógrafo, né? Seja amador ou profissional Tem vários formatos Que você também pode tá Você pode tá tando foto de um Um local, de um terreno Independente do ângulo E tá também convertendo pra Escala e cinza, né? Que é o preto e branco Eu vou jogar aqui, por exemplo Sei lá Um local Avenida Paulista, por exemplo Avenida Paulista São Paulo Aqui tô no Google No Google, né? Super tranquilo Eu vou pedir uma visualização diferente Aqui são fotos Transporte Trânsito Não, mas eu não quero nada disso Eu quero um mapa de imagem do terreno Legal Ele mostrou o clima Mostrou tudo Isso É que aqui é um local O que acontece? Que é residências Casas Não é tão interessante pra nós Vou colocar aqui Serra da Cantareira Vamos ver se eu Preciso de um local Que tenha Serra da Cantareira São Paulo Preciso de um local Que tenha Isso Agora sim, tá bem melhor Que tenha verde, né? A gente tá falando de terreno, né? Irregularidades Que tenha verde Olha só Tá ok Tá linda Deixa eu tirar aqui Essa opção aqui De fotos, né? De trânsito De clima Serra da Cantareira Perfeito Aqui Tá bem melhor Ah, digamos que sei lá Vou pegar uma imagem como essa aqui De topo do Google Não sei Exemplo Aí eu vou pressionar a tecla do teclado Print Screen Vou vir aqui no DIMP Ctrl V E vou selecionar somente a área que me interessa Sei lá, digamos que é essa aqui Só pra eu poder mostrar pra vocês E aí eu vou vir aqui, ó Na verdade, deixa eu dar um Ctrl Z E aí deixa eu colocar aqui múltiplo de 2 2,5,6 2,5,6 É um exemplo, né? E aí eu coloquei 2,5,6 Vou colocar em escala de cinza Ó, tonos de cinza E agora eu vou tá aqui dando salvar Né? Um pincel 0,2 Exemplo Esse aqui é um pequeno exemplo, tá? De vocês verem como dá pra trabalhar Um pincel 0,2 Tranquilo Fechar aqui, né? A imagem Eu vou colocar aqui na mais ou menos Aqui também, olha só Aqui, o que acontece? Essa visualização aqui é frontal, né? Precisa de uma visualização de topo É, que são fotos aqui em relação a Serra Cantareira Vou colocar aqui, por exemplo, é Em inglês eu coloco terra Que aí eu tenho bastante opção Olha só, é disso que eu tô falando, tá? Também que isso aqui é perspectiva Visualização de perspectiva, tá? Aqui, ó, também perspectiva Eu preciso de algo a nível de visualização de topo, ó Por exemplo, essa daqui é ótima, excelente, tá? Então só, eu tô fazendo dois exemplos aqui, tá? Galera, eu já mandei, exportei, né? Um segundo Ó, salvar como Bryce, em verdade, eu exportei ele lá até com 21 euros Eu exportei ele lá com um pincel Mas tudo bem, vai servir pro nosso exemplo também Ó, deixa eu exportar esse camarada aqui Salvei ele, perfeito Agora eu vou colocar aqui o Dimp, né? Vamos pegar e converter pra escala de cinza Ó, Bryce 3D total Deixa eu pegar esse camarada aqui, ó Com o Dimp Tá aqui, vou converter ele pra escala de cinza Módulo de cinza, né? Tá aqui, já Perfeito Salvar como Vou colocar assim Terreno 01 Ok .bmp Tá aqui Terreno 01 .bmp Deixa eu só pegar aqui, ó Hã .bmp 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 Para mostrar para você a forma dinâmica e objetiva que o software trabalha Aí olha, com relação ao pincel Vou adicionar aquele lá que eu havia, pincel 02 Olha só, está aqui Vou aplicar Vou aumentar o tamanho Inclusive vou começar do zero ao novo terreno Cliquei aqui, olha só Estou com o mapa, aquele mapa do Google Olha que legal, que dinâmico, que prático E com um simples clique Só vou enquadrar aqui Cliquei Olha só, um simples clique eu crio o terreno Aí você fala, pô, mas eu não estou enxergando nada Realmente, sabe por quê? Porque aqui está em preto, olha só Está em escala de preto, vou colocar um cinza aqui mais claro Prontinho, cliquei Olha só, estou pressionando com o mouse E ele está criando Aí você fala, mas ficou meio deformado Não é, é porque você tem que calibrar a pressão também Olha só, está muito forte Calibrar aqui no meio a pressão E agora, ó E lembrando que isso aqui é um pincel, tá? Olha só E ele está criando com base naquele lá do Google Aí você fala, não, mas eu quero carregar de exatamente de forma precisa Vou carregar de forma precisa Vem aqui em Picture Olha só, vou escolher o formato BMP Cursos Aqui no base 3D total Base 3D total Vem aqui, ó Aula 5 Aqui, ó Terreno que pegamos e escolhemos também lá do Google Carreguei e está aqui, ó Exatamente da forma Olha que legal Exatamente da forma que havíamos lá utilizado e eu carreguei Aí você fala, poxa, mas está muito irregular, tal Eu quero estar podendo suavizar isso daí Não tem problema Você tem todos esses filtros aqui para suavizar Além desses daqui, ó Esses aqui são filtros, ó Justamente para suavizar Você tem uma canetinha para poder Olha que legal Você tem uma caneta para poder editar E tirar algumas imperfeições E aí para aplicar é só clicar aqui, ó Olha que legal Ó, você pode criar um estilo Grand Canyon Vem fazendo alteração Smooth, você pode suavizar Olha só que legal Ou reinicializar para começar tudo do zero Ó, que aí ele volta como estava na posição original, certo? Você tem todos esses filtros aqui de irregularidades Para poder estar trabalhando Ok E aqui você sempre pode suavizar Clicou, olha só Ele vai suavizando até o ponto que ele chega a transformar quase em uma superfície Você vai pressionando, ó E aqui o Reset eu sempre reinicializo na forma original que eu estava trabalhando Ó Ó, vou suavizar Vou dar um aplicar Olha como ele suavizou tudo aqui que eu estava trabalhando Tá Se eu quero reinicializar Clico aqui, ó E clico em aplicar Ok Aqui ele está mostrando o que ele está fazendo para poder chegar ao resultado onde eu estou trabalhando Ele carregou uma imagem original Que é essa daqui Terreno 01 E mais a mescla do que eu apliquei Tá ok E com isso ele soma um com o outro e acaba dando resultado Aí você fala, peraí, então quer dizer que dá para misturar também duas imagens aí em pictures exatamente Tá Deixa eu pegar, vim aqui em Evolution, ó Apaguei Vou carregar a imagem, né Não essa do pincel, que é do Google Mas vou carregar essa daqui, ó Do terreno Perfeito, carreguei Também eu posso vir aqui, ó Vou misturar uma imagem com a outra em pictures Olha só que legal e interessante Vou misturar, vou pegar uma daquelas imagens do pincel, sabe É, pente branco, então Ó, Brass 3D Total Aula 05, ó Aquela do Google Ó, mesclei, ó Uma com a outra Olha só, ele mescou uma nesse terreno Esse mapa escala de cenas com esse E resultou nesse Tá Então, olha só Clicou Olha que legal Inclusive, olha Até o pincel está aqui, ó Marcado Olha aqui, aliás Clico aqui em Aplicar Olha só que interessante Quer dizer, dois mapas, né Mesclados, né Um com o outro Resultou nisso E eu tenho ainda filtros aqui Que eu posso estar aplicando o que? Posso estar aplicando a mais ou menos Do que? É, suavização Ou seja, ele vai pegar tudo aqui Que tiver alto Né Escala de cinza alto Tudo que vai Ele vai suavizar Olha só Vou aplicar e olha só Ele vai suavizar Além de ter todos esses filtros aqui Que eu já Que vocês já conhecem, né Aqui, ó O blob marker Olha só Olha só Ele vai aumentando É que está muito grande, né Deixa eu dar o Ctrl Z, Ctrl Z Ctrl Z Ele vai desfazendo, ó Ou você vai clicando aqui, ó Tá Você vai clicando aqui Está muito grande o pincel Deixa eu diminuir um pouquinho ele Rifronose, né Suavização de quê? De ruído Rise Edges Ou seja Ele vai as laterais As arestas Olha só Ó Ó Você viu Ele levou É, supletos Ele vai suplantando As áreas que estão Na realidade Ele vai deixando Ele vai suplantando Tudo que tem aí Buraco, né Ele vai fechando os buracos As frestas, né Essa é a grande verdade Show Clicar de novo Novo Carregar de novo Para que a gente continue O entendimento Olha Eu carreguei aquela do Google Com o pincel Olha como ficou legal Olha só Fiquei aqui em Picture Carreguei aquele pincel 02 Do Google Como se fosse Olha só E aí, por exemplo Eu venho aqui, ó Em Cross Riders Olha só Cross Riders Eu clico com o mouse Eu seleciono a área Que eu vou fazer um crossover Ou seja Um cruzamento Em escala em cinza Clicou Vai arrastando Sem soltar o mouse Seleciona a área Que você quer aplicar Assim que você tiver certeza Soltou Ele aplica Olha só O que ele fez Ele fez na realidade Uma É Não é É uma curvatura Para dentro, né Mas esse aí parece Mais do que Uma bala Ele fez como se fosse Duas balas Se cruzando Essa é a verdade Então Esse aqui É o Cross Riders E tem um Cross Riders 2 Tá Só que Qual é a diferença De um para o outro Não sei se você percebeu Um é para dentro Deixa eu carregar de novo A imagem Sempre é bom, né Para poder ficar claro Exemplo, né O que que acontece, né Deixa eu clicar aqui Esse aqui Trabalha com coloração também Olha só que legal, ó Olha só Aqui eu trabalho Com o efeito da iluminação Para eu ter uma ideia De como está ficando O meu trabalho, tá Eu cliquei aqui, tá bom Antes que você Esteja imaginando Onde eu cliquei, tá Aqui eu consigo ter Um zoom da área Olha que legal Aqui eu aplico filtros, tá Filtros para visualização Clicou Tem diversos filtros Para eu poder estar trabalhando Só para eu ter uma ideia Perfeito, tá bom Ó, só para, né E aí o que acontece Enfim Vamos continuar O Cross Riders 2 Ele chega Clicou com o botão esquerdo Do mouse Arrastou Eu consigo Eu consigo determinar Mais ou menos Do que o diâmetro Olha que legal Eu consigo determinar O diâmetro Olha que 10 Eu não estou soltando o mouse, tá Eu estou primeiro escolhendo Onde eu quero fazer, ó Eu consigo vir aqui Escolher a área Que eu quero estar aplicando Parece até a visão Tipo do predador, né Do filme Ó, pegou Escolheu Digamos que eu quero aqui Aí, escolhi a posição E o diâmetro Olha que legal Que você clica para frente Você escolhe a posição E para os lados Você escolhe o diâmetro Escolhi Soltei Ele aplicou Olha que legal Que ideia, ó Aplicou E com base na coloração Que eu estou trabalhando Olha, para você ver Como o Cross Riders 2 É super interessante Digamos que eu quero fazer Um outro exemplo do zero E quero usar o preto e branco Continuo usando a escala em cinza É só clicar aqui Para recolher a paleta É só clicar aqui Vou carregar o mesmo local novamente Tá Tá aqui ele Vou usar o Cross Riders de novo Olha só Ele faz Qual que é a diferença Desse Cross Riders Olha, deixa eu desfazer Qual que é a diferença Desse camarada aqui, né Do Cross Riders 1 por 2 Quer dizer, do 2 por 1 O primeiro faz depressão Que nem vocês viram Olha, o terreno está todo Depressão agora Porque eu dei um clique Logo de cara Quando ele veio, né Também, né Deixa eu pegar aqui Mas se você clicar Sem soltar o mouse Que é o correto E segurar o mouse E arrastar Escolher a área Que você vai fazer depressão Ok, escolheu Perfeito Aí você faz o seguinte Você cria o diâmetro Escolheu Passa com o mouse Olha, escolheu o diâmetro Pronto Ele aplicou Então aqui ele fez uma Uma depressão Aí você quer elevação Ao invés de depressão Acorda o slide 2 Né O 2 Aí foi Clicou Selecionou Prontinho Olha só Uma é elevação E outra é depressão Ok Tem também o bubble rights Que nada mais nada menos é Tá Do que bolhas Ó Vou escolher aqui um outro Ó Escolhi por exemplo Esse aqui Esse camarada Né Que é aquele lá Também do Google Ó Clicou Olha só Bolhas Né Círculos Né Que é o bubble rights Olha só É bom pra fazer Sabe o que galera Ó Clicou Você consegue escolher A área Deixa eu Cargar de novo A imagem Só pra vocês verem o exemplo Ó Nunca clica de uma vez Senão ele já vai aplicar Logo de cara Você clica Pressiona Não solta Passa o mouse Fica mexendo com o mouse Escolhe a área Que você quer tá aplicando Escolheu a área Perfeito Aí você vai fazer o que? Você vai agora Redimensionar Ele tá fazendo isso Com base no tamanho do pincel Que eu estou trabalhando Tá Então Primeira coisa Se você for observar É escolher o tamanho aqui Que você vai tá trabalhando Do pincel Né Ó Escolheu O tamanho do pincel Escolheu O formato do mesmo Tá Digamos que vai ser esse aqui Tá E aí você vai chegar aqui Ó Não só pra esses daqui Galera Mas pra todas as opções De filtros E aplicações Você Você sempre clica Sem soltar O botão esquerdo Do mouse Sem soltar E depois disso Você Simplesmente Vem ó Clicou Não solta O botão esquerdo Do mouse Por quê? Porque você escolhe A A posição Aí você mexe o mouse Sem soltar o botão esquerdo Escolhe a posição Na hora que você escolheu Ó Aí você solta E ele aplica Pronto Aplicou Tá ok Olha só Só que É claro Ele faz Isso aqui é uma elevação Né Deixa eu aplicar Deixa eu aplicar aqui Né Eu tenho todos esses filtros De formas De irregularidade De terrenos Que é pra Tá aplicando Erosão Ó Clicou Sem soltar O botão esquerdo Do mouse Eu escolho O nível de erosão É só colocar o mouse Pra direita Ou pra esquerda Esquerda Sempre são os melhores Valores E direita Sempre os maiores Olha só Ok Ruído básico Olha só Que são irregularidades Ó Parece até Televisão chiando Né Mas não é Televisão chiando Não Esse aqui Ele tá Simplesmente Criando o que Ruídos Ó Parece que a televisão Fora do ar Eu não tô soltando O botão esquerdo Do mouse Tá Eu cliquei Tô indo pra Esquerda Pelo valor Original E direita Que é Os valores alterados Olha só E eu não tô soltando O botão esquerdo Do mouse Digamos Se eu soltar Agora Tudo isso aqui Vai virar Como se fosse Algo bem irregular Bem pó Ó Soltei Olha só Como que ficou Ó Extremamente Tudo pontiagudo Que ficou horrível Né Aí você Vem E quer Não digo Desfazer Mas você quer Reverter Ele vai pegar Com base Na última alteração Que você fez Né Então aqui Pra gente Já não serve mais Pronto Carregou aqui Quer fazer Ó Uma irregularidade Simples Clica o botão esquerdo Do mouse E arrasta Pra direita Olha só Arrastou um pouquinho Olha como ficou Bastante regular Só um pouquinho Sloop noise Também é ruído Tá ok High noise É ruído Com relação A altura Deixa eu carregar De novo Só pra que vocês Vejam Sloop Ó Aqui é a altura Aqui é a altura Que é o High noise Aí tem o spike Que também É regularidade O malde Que nada mais A menos Tem a ver Com A intensidade E aí Também já altera o formato Então eu vou vir aqui Só pra vocês verem Ó Clicou Olha só Tô indo pra direita Olha só Então ele já aplicou Uma irregularidade De elevação Se fosse pra esquerda Seria uma irregularidade De depressão Então Sempre assim Esquerda Depressão Direita Elevação Aqui eu consigo Estar equalizando Isso aqui é pra poder Estar equilibrando Posterizando Que é uma forma De estar Dissipando É como se fosse Filtro de Editor de imagem A diferença é que aqui A aplicação dos mesmos Altera em 3D Tudo em 3D Porque é relacionado Ao que? Terreno Olha só que legal Isso aqui ó Isso aqui parece até Um filtro de tipo Photoshop Isso aqui é a diferença Que tá aplicando E tendo efeito Em questões de que? 3D Claro Chegou uma hora Que você já mexeu tanto Que você fala Poxa Eu quero o original E é só fazer O que eu acabei de fazer Ó Clicou aqui pra esquerda Ou pra direita Eu também tenho Essa aplicação aqui Que quebra todo o terreno Como se fosse um fractal Que é o subcounters E o sol Touch Ele cria esse efeito aqui Que ele quebra tudo E deixa essas marcações Ok? Aqui é elevação Rise and lower Ou seja Elevação e depressão Então eu chego aqui ó Clicar com o botão esquerdo O mouse Pra esquerda Eu crio o que? Eu crio Elevação Tá? E pra direita Eu crio o que? Depressão Olha só Então Você vê que Ele praticamente É chato tudo Então esquerda Eu crio o rise Que significa elevação Olha que legal Ó Com base naquele mapa O mapa de textura Escala em cinza Que eu peguei aquele lá Do Google E transformei ele no pincel E a direita Eu crio depressão Então é sempre assim Esquerda elevação Nesse caso E direita depressão Sem soltar o botão esquerdo Do mouse Só solta Quando você tiver certeza Que você está satisfeito E sharp É pra achatar Pra esquerda ele eleva Tá? Aqui pra direita ele crio elevação E ele vai mesclando Aí eu tenho um smoothie Que é pra estar suavizando Tudo que eu fiz Olha só Deixa eu carregar de novo Porque agora já ficou tudo confuso Smooth eu suavizo Sempre direita E esquerda eu disfarço Grounded Edges É relacionado Às extremidades Olha que legal Na verdade é o Causing Edges Edges sempre é o que? Extremidades Arestas Ó Esquerda Eu elevo E direita Eu crio o que? Olha só que legal Ó Observa a nossa área De terra em caverns E direita Eu simplesmente pego as extremidades E é como se eu estivesse subindo com elas Somando tudo de forma plana O Grounded Edges Ele faz também O efeito A partir de dentro pra fora O efeito inverso Olha só Sumiu com tudo Deixa eu carregar de novo E aí vai ficar melhor pra entender Carregou Vem o Grounded Edges Olha só Olha que legal E aí eu vou conseguindo focar A partir de onde vai ter terreno Tá ok? Tudo isso aqui a gente já viu Né? Esses itens aqui Bem como esses filtros também Olha só que legal Olha só Aí eu chego aqui Seleciono um Crio o Smoothie A suavização Aplico E olha só Quer dizer Ele tem uma infinidade É um jogo de probabilidades Né? É tentativa e erro E o melhor de tudo Não é isso O mapa de textura Que você vai estar trabalhando E aplicando Você pode escolher a resolução Que vai de 16 a 4096 pixels Aqui é a resolução Full HD Extremamente high-end Tá? Ou seja Extremamente de alta qualidade Ok? Aqui a gente pode sempre carregar As imagens Uma com a outra Que é o que a gente já fez Tá? Colocando assim Né? E aplicar Porque foi o exemplo Que eu fiz agora Né? Então é muito legal Assim Deixa eu carregar de novo O que a gente estava Estávamos fazendo Né? Ó Vou suavizar Aplicar aqui o Smoothie Deixa eu ver aqui no Grouse End Opa Opa Assim Perfeito Perfeito Aí eu vou dar um aplicar aqui Ó Apliquei Tá aqui Tá feito Aí você fala Poxa Eu quero visualizar Simples Tá aqui Tá feito Só que o que é legal O legal pra casar bem Ó Clicou aqui com o botão esquerdo E um alt Conseguiu mover a visualização Dá zoom Zoom Alt Esquerda Direita O que é legal pra casar bem É ter um Grouse Plane Embaixo Né? Que é esse camarada aqui É o Grouse Plane Que é o plano Com o mesmo material aqui Da minha montanha Do meu terreno Então eu vou vir aqui Em M de Material No princípio eu vou trabalhar Somente com uma paleta Eu escolhi o mesmo material Pra não dar diferença De mapeamento Ó É Moonrock Não vai ficar legal Que seria o que? É Mapa de terreno Como se fosse lunar Né? Ó Vou aplicar Tudo bem Vamos escolher o Moonrock Só mesmo pra vocês verem O que que você tem que fazer Em direção de arte Né? A visualização de topo Eu vou chegar aqui ó Ground Plane Escrevo aqui o Ground Plane Redimensionar o mesmo Um pouco Pronto E aí eu venho aqui A visualização lateral Ó Por exemplo Write Isso Deixa eu dar um zoom Né? Vamos dar um zoom aqui Por que não? Ó Clicou aqui na mãozinha Né? Quer dizer Na lupa E com a mãozinha Eu consigo mover livremente Ó Selecionei aqui Selecionei aqui Ok Perfeito Ok Tá bom Perfeito Quem a mãozinha Clicou na mãozinha Ó Movo livremente Ou barra de espaço Se preferir Tá ok Também com o sinal Com a tecla menos Eu consigo dar zoom out Com a tecla mais Eu consigo dar zoom in Perfeito Ótimo Então Vou escolher o mesmo material Para o grau de plane Também Deixa eu botar aqui A visão de diretor Ó Tô aqui no grau de plane Material E vou vir aqui Tudo bem Basic Eu tinha escolhido O rocks Né? Eu tinha escolhido Que é o terreno lunar Né? Vamos ver Foi o terreno lunar Que eu escolhi aqui Vou em basic Ó Não me lembro do nome E aí O que que eu faço? Tem que se lembrar Né? Vamos pegar aqui Deixa eu clicar no Deixa eu clicar aqui Nosso terreno Ó Vou aqui em M Né? É Moonrock Ok Perfeito Moonrock Pertence ao quê? Ao basic Deixa eu confirmar aqui Ó Rocks Ó Vamos ver aqui Mountain rock Ó Moonrock Tá aqui ó Mas eu vou colocar Ó Tem um mountain rock Hum Interessante Eu gostei mais Nesse caso Eu gostei mais Do moonrock Vou colocar aqui Moonrock Tudo bem Perfeito Agora vamos aqui No ground plane Material Colocar o mesmo material Então vou vir aqui Inlocks Moonrock Tá aqui ó Prontinho Só que ele tá fazendo Em combinação Com esse camarada Aqui né Tá fazendo Em combinação Com esse camarada Aqui ó E eu não quero isso Deixa eu só Aqui são alguns canais Que ele tá aplicando Eu posso tá trabalhando Com um bump Que é o normal map Lembra do bump High Então Tem que ter Porque aqui no caso É terreno Junto com montanha Aí eu vou vir aqui ó Clicou Bem Quer dar um zoom Não tem problema Clicou aqui ó O escrito tá dando um zoom Quer ter a visão De câmera Diretor Ó A visão de câmera É essa Tá Inclusive eu nem mostrei pra vocês Como tá manipulando câmera Né Câmera é um objeto Como qualquer outro Clicou Você vem aqui O botão esquerdo Do mouse Tá Olha só Você consegue tá movendo Quer ter a visão De câmera agora Só vem aqui ó Camera view Olha só Clicar Tá E aí Você vem E consegue tá Manipulando aqui Deixa eu dar um zoom Prontinho Deixa eu mover aqui Perfeito Vou dar um render Dá um ESC Deixa eu mudar a visualização Direitinho aqui ó Prontinho Qual é o problema aqui? Iluminação Né O problema aqui agora é iluminação O terreno tá aí Tá aplicado Tá mesclado Os mapas de textura Tão diferentes Então a gente tem que calibrar E consertar isso E vamos fazer isso E vamos fazer isso No próximo vídeo Tchau 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 Tchau